Ora, a bateria bem ligada, acho que vou estar aqui a segurar com o dedo, está aqui então a bomba, aquele aspecto de quem foi mexido onde não devia, estou à procura de fugas ainda não coloquei estas molas. Isto é o que vai para o injetor, alimentação, depósito, retorno do depósito. Pus aqui um guardanapo para ver se pinga alguma coisa, até agora para nada, dar a chave. E aí E aí E aí